Surpreta, m******a Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala meus p******as Aqui quem está falando para vocês é o SMZU E vamos voltar com a jogatina Dark Souls Joginho Game+. Mas chegamos aonde amigo? Shrine of the f******amana Mas antes de começar a jogatina Vamos mandar aquele pau no cu da galera que a galera está precisando Deixa eu só ajeitar porque é p**** da câmera aqui para ficar Para ter uma nação marota Então, é um pau no cu do KV do BoyJose Um pau no cu do Paulo Guilherme Um pau no cu do Sérgio Não sei se é Sérgio Não sei se eu me enganei aqui Sérgio35465 Do Cosmoshogames Do Fred José, do Lucas Vaz, do Paulo Henrique Freitas Do Pedro Henrique Do Pedro Henrique E que é amigo do Rafael Antes Com Um pau no cu dos dois Um pau no cu do Thiago Merlin Camargo Um pau no cu do Cristiano Black Dungeon E um pau no cu do Cássio Galvão Duro ladrante com força E vamos começar a jogatina aqui E a minha Bom Ainda estou Cheguei da faculdade agora Trabalho depois de faculdade Então Ainda não entrei, nem me arrumei porra nenhuma Nem Nem nada Cheguei em casa, bebi água e falei Vou gravar Porque tem que adiantar as coisas Daqui a pouco também vou dormir Então Começamos aqui no lugar do Capiroto E foda-se Cara Eu passei Já passei muita raiva nesse lugar É foda E aqui pessoal Estou ouvindo uma Opa chegou cara Estou ouvindo uma banda chamada Sulcandra É um black metal da Alemanha Melhor do que black metal Tá ligado? A banda é boa pra caralho Ela é maneira Só tem dois árvores só Pula amigo Isso A vadia está aqui cantando Dá a conversa para ela Agora dá atenção mais não Abra a porta Os bichos estão chegando Os bichos estão chegando amigo Daqui é Como é? Por onde é que eu vou velho? É aqui mesmo Olha o jeito Olha tem que ter cuidado Com os filha da puta aqui Que eles pulam do nada E dão um bleed do caralho velho Olha os caras chegando aqui Tudo na moral Tudo do zueiro Tudo do zueiro Pesado Caralho Aí sim é uma banda do black metal da Alemanha Que vale a pena você conferir Eu vou deixar também o link dela Aqui do metal archive Na descrição E deixa eu vim pra cá velho Porra tá foda Pera aí amigo Cogumelo aqui Quebra os itens Vamos correr Vai 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 Pula pula amigo Caralho O cara tá aqui velho Filha da puta Meu irmão Na hora que eu tava atravessando a fog Véi Irmão esse lugar é um inferno velho É o pior lugar É o pior lugar que você pode encontrar no jogo Deixa eu tirar essa porra desse pijama daqui velho Ai Ai Eita caralho Foda meu Vamos correr velho Vamos correr porque Correr é o poder Não vou correr não Eu vou matar os bichos logo velho Eu não vou Eu não vou Tá ligado vocês tão ligado que eu não to explorando nada de mapa né velho Então Não vou perder meu tempo explorando no mapa Que eu posso tá Ruxando tá ligado Dar mais tempo de vida pra vocês E fazendo mais coisas durante o progresso do jogo do que tá procurando item que eu não vou usar Tá E tem muita gente que pergunta Por que você é mago e não usa magia Porque Eu não quero deixar a jogatina fácil velho Tá ligado Eu quero fazer uma parada mais radical pra galera velho Um jogar Um jogar de mendigo e foda-se Ó o bicho tá vindo aí ó Bolado Já leva um dano na boca Pra se orientar Chato seu otário É isso aí Daqui ó Já vai correndo pra essas bandas Pros caras não me situar velho Pros caras não me localizar fodeu Ó o bicho tá vindo aí eu acho E os caras vieram Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta amigo Fecha a porta caralho Isso Deixa aí Ninguém entra e ninguém sai Fica preso Que quem manda sou eu Cadê a vagabunda aqui Vamos conversar com ela Dá moral Ela aí Vai cantar Tipo você chegar aqui no Instagram Eu falei isso no vídeo passado meu velho Que É um clima bonito E o câncer tá rolando É um clima bonito do caralho E você chega Moleque cantando Chega a dar o que? Uma nostalgia velho Digo porra Aqui é de porra velho O cara aqui é o lugar do céu Eu tô no paraíso Mas quando você entra no Você vai penetrando no mapa Você vê que você tá num verdadeiro inferno velho O satanás tá como? Bolado com você Ali ó Isso Já vou Foder lá Quero nem saber Opa Aí não amiga Aí não hein O outro cara aqui tá bolado hein Isso aqui eu nunca vi esse cara na minha vida Mas deixa ele aí Deixa como? Caralho velho Meu irmão Depois Depois daqueles fantasmas lá de Eu não vou conseguir passar de novo da FOG velho Depois daqueles fantasmas lá da DLC velho Pra mim tá foda Qualquer tipo de fantasma Até de player mesmo Eu já tô bolado Aqui ó Bonfário tá logo ali ó Beleza Chegando aqui tamo salvo Ó o cara tá bolado velho A magia já começou pesada Acenda a fogueira Já fica zoeiro já Tamo quieto Tamo bolado Tamo em paz Beleza 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 o boy Daqui a pouco lá velho Pô agora o caminho aqui que é Foda velho Caralho Por que tu não bateu no bicho? Beleza Olha só Já tô sendo recebido com Com amor E carinho Vou usar aqui de novo Caralho velho Que o segundo ritmo não pega nem fudendo meu irmão Filha da puta chato velho Pra isso meu irmão Caralho ainda só de pensar que tem mago pra caralho aqui velho E olha que esse mapa foi nefado velho Aqui ó Deixa eu vacilar ó Deixa eu pegar o meu Meu binóculo da zoeira Como? Bolado Na boca Pegou, pegou em mim amigo Pegou não Rapaz, papai tá com bolado em zoeiro todo Beleza, daqui a gente já vai correndo aqui ó Eu já vou bolado Pula aqui na... Eita porra, pegou, fudeu Aqui tá... Tá como? Tá no esquema Tá no esquema Vamos olhando aqui pelo lado Não vai velho A magia segue o cara O cara pode ir pra casa do caralho que a magia segue o cara velho Isso, vem pra cá Fica tranquilo aí Opa Calma, calma, calma Que aqui tá... Aqui tá controlado o esquema Caralho, um Black Fanta ou não velho Brinca comigo não amigo Caralho velho Olha o bicho bolado Uh... Pegou A magia é tão foda aqui velho Tão comendo solto aqui dentro velho Caralho Vai velho Isso, abre a porta, abre a porta imbecil E fecha a porta, fecha a porta com o Black Fanta Caralho, pegou Filho da puta tá comigo velho Caralho Caralho, água pedou arrombado velho Porra Agora vai ser como? PVP zoeiro aqui ó Não dá, o cara desvia a mesma coisa que bosta O cara foi um caminho do caralho pra nada velho E o viado não fecha a porta quando o cara manda velho E o calor tá foda velho Pera aí velho Gravar de roupa é foda Romar no cu Aqui não, o Nordeste não pode brincar não velho Nordeste é foda, o calor é zoeiro É ó, a gente já se sucedeu muito bem correndo Então se eu for por ali não vai dar Então eu vim por aqui mesmo Opa, só vim aqui ó Tranquilidade Pode bater duas vezes a minha Aqui ó, já tô Caralho, pensei que eu tava bolado, mas não tô Aqui ó A magia vem, mas o pai desvia O pai tá acostumado aqui já Olha só Parece quem? O Zen Bolt velho O Zen Bolt da magia Pegou Mais uma tem que falhar Caralho, tem um fantasma aqui Olha O Black Fanta tá bolado ali Caralho o bicho velho Porra meu irmão Uh Sai Rapaz eu nurei Nurei a cambada total velho Deixa eu vim por aqui velho Sai Puto Porra fudeu O lugar que eu vim me enfiar velho Fui a pior merda do mundo velho Caralho Fudeu amigo Não dá pra ruxar não velho Aqui é anti-ruxa e tá bem ali A bonfire tá lá ó Depois daqui eu passei um Na primeira vez que eu vim aqui eu passei uma semana Não, eu passei o final de semana todo pra chegar ali velho Eu tava puto já velho Puto pra caralho Caralho Eu tava bolado com o esquema já Deixa eu vim Botar a tela da gravação um pouquinho mais pra cá Já pra ficar bolado Pra ficar sabendo quando é que vai se der merda Eu já sei E o bicho me seguiu O bicho me seguiu zoeiro aqui velho Tá tranquilo Opa Já rolou magia aqui hein Aqui Caralho o bicho não morre não velho Que porra é essa velho Caralho velho Não sei onde é que tá o outro Mas tá bem tocado ali velho O bicho tá zoeiro velho Deixa eu ver aqui Resgatar meus poderes do bem Pra poder Ficar bolado com o bicho Olha E ele bate Pô ele não tá nem aí Ele bate mesmo Ele tá um pouco se fudendo Ele toma o Steg Mas É a mesma coisa que nada velho A magia vai Tem que olhar pro chão que vai ter um buraco velho Os buracos do jogo são foda Olha ali ó Pegar aquele bicho de surpresa velho Quando ele menos imaginar Vai levar um backstab zoeiro Coloca aqui no... Chamei a atenção do outro Opa Tá tranquilo Deixa eu ver agora Pegar o Black Phantom ali Ah não amigo Faz isso não comigo não velho Deixa eu ver o que é que eu vou fazer velho Vou lurar o Black Phantom pra cá E vou só Seu espia na boca desse arrombado velho É nóis aqui ó Chega cá Na boca Isso Vem 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 pro pau arrombado Chega aí Você arromba aí comigo Vem que você não brinca não Bota pra foder Deixa eu ver Dá aquele... Braçadeiras Pudas Eu não sei o que é que é que é que é Bitch Só... Vamos ver aqui Aqui, na manhã, na morotagem Na morotagem, olha só Ô, amigo E é teleguiada a magia do cara, velho Ela segue até o inferno O cara pode ir pra... Caralho, bicho Não tem, amigo Pegou, velho Isso é um arrombado Esse lagarto do cara Ah, não, bicho, velho Corre, velho Corre, amigo Corre, amigo Abre a porta, abre a porta Eita aí Isso Fica a zoeira aí Agora sim Tá tranquilo Deixa a porta aberta Porque a porta não entra O Ramon é gordo Não passa pela porta Vamos pegar o item aqui, né, velho Cogumelo da Elizabeth Daqui vai rolar treta, velho É treta mesmo Tô até com medo de ir pra lá Da última vez veio um Um K-Night zoeiro Ó, o Ramon tá ali, ó Bolado todo Com fome Não deram misto a ele Deixa eu pegar os caras De zoeira aqui, meu irmão Quero nem saber Ó, o cara já me viu, velho É um arrombado mentiroso do caralho E o bicho tá lá, ó Ele vem mesmo Ele tá me vendo Filho da puta, velho Você é um viado Deixa eu pegar o mob aqui, velho Vai, lura o cara Lura o cara Fudeu Caralho Não é pra usar o escudo, velho Embananou foi tudo aqui, velho Deixa eu pegar esse bicho aqui na manhã É nóis aqui Vamos pro círculo do Do problema Aqui, ó Você não vai Você não é ninguém, não O pai é zoeiro Deixa eu ver aqui, velho Deixa eu usar uma Uma droga aqui pra ficar zoeiro Deixa eu me drogar Porque senão não vai Não vai não rolar, não Olha Se eu correr por aqui Eu não vou chegar lá nunca Caralho É mesmo O jeito é o quê? O jeito é ficar bolado E matar um por um mesmo, velho Não dá pra ruxar, não O cara pro cara ruxar aqui, ó Os caras botaram o mapa anti-rush, velho Olha quanta água que tem nessa porra Não vai, não, velho É uma porra mesmo Vai tomar no cu, velho Olha pra isso, meu irmão Caralho O cara fica de um canto Vai apanhando o outro Vai tomar no cu, velho O cara dá pelo menos uma prancha Pra ele desenrolar o esquema, não Porra, meu Muita conversa Que pariu, velho Ai, caralho Caralho, velho Esse lugar é um inferno Isso, vem pra cá O bicho é feio pra caralho, velho O bicho parece o quê? O seu madruga idético Nada a ver, mas foda-se É isso aí, velho Opa Pulamos aqui, ó Errei de novo Pegou no calcanhar, velho Tem que pegar no calcanhar Tem que irritar o cara, velho Opa, aqui não Aqui não, hein Aqui já Você já tá equivocado no esquema, amigo Desculpa aí, mas o cara tá Peraí, eu apanhei É isso mesmo O bicho dá um brilho miserável, velho Deixa eu ficar bolado aqui, velho Deixa eu ficar nervoso O negócio tá nervoso Ó, ali já não tem mais Black Phantom Então Tem só o guarda filha da puta ali, velho Deixa eu dar logo uma sua espia na boca dele Pra ficar menos um cara Menos um cara bolado no esquema Beleza, agora só falta um quê? Só falta um caminho do caralho Bora correr Vamos correr, porque correr é o poder Opa Aqui não, amigo Aqui não Caralho, pegou, velho Eu não entendo como, mas pega essas porras tudinho, velho Olha pra isso Ele pegou junto, meu irmão Só pra dificultar o trabalho do cara, velho É pra dificultar mesmo, velho O cara tem que sair matando de um por um e não sei como Porque chega uma hora que não dá Chega uma hora que você vai se fuder Porque quando você vai pra botar target em um O outro bate na casa do caralho Opa Deixa o bicho aqui Chega uma hora aqui, amigo É só Caralho, o bicho não vem não, velho O bicho vem Fica aí não Fica desvejando aqui não Bata na cabeça Isso E é esse bicho É esse bicho que corre atrás de mim, velho O caminho todinho, velho Vai, vai, meu irmão Corre, porra Olha, que é isso, cara Que é esse cara mesmo, hein, bicho Fala pra mim Aí, fodeu Não tem como desviar também isso, não Olha, vai pegar em mim, velho É uma porra mesmo Não duvida de nada Deixa eu Vou pegar aquele bicho lá na zoeira mesmo, velho Olha, ele me vê de longe, velho É um arrombado, velho Merece levar uma surra um cara desse, meu irmão O japonês que fez esse mapa O cara tava levando uma gaia do caralho, velho O cara tava muito puto com alguma coisa na vida, velho Só pode Não tem explicação não pro cara criar um negócio desse, não, velho Sem o cara tá ruim das ideias, não Daqui eu pego você, amiga Pode ser o que você quiser É isso aí Isso Ó, o gordão O gordão tá zoeiro aí, velho Vamos correr porque o gordão tá bolado Amigo, corre e abre a porta Corre e abre a porta que ele vai te mastigar Isso é isso aqui Deixa eu fechar a porta pra ele não querer mais vir Beleza Aqui tá bolado o esquema Daqui Deixa eu ver como é que eu vou rebater os caras lá, velho Não sei se já me deram o ataque, mas Eita, o cara tá aqui, velho O bicho quase me bate, meu irmão Caralho, não pegou o último hit, velho Sempre pega, mas não pegou agora Olha Já pensou um parry lindo Do pai Eu vou aqui, ó Eu não consigo targetar ninguém, velho Não targeta não É uma porra mesmo Opa Agora vai Vai porra Não fica sem magia não Isso Fica zoeiro aí O que é que eu vou fazer agora Eu já tô bolado no esquema aqui Dali é só correr Seguir reto Vou matar o bicho logo lá, velho Quero nem saber Caralho Tá, velho Hitou errado Hitou o bicho errado Mas O importante é que ele veio Mas vem todo mundo junto, velho É uma porra mesmo Ah, caralho Onde é que tava vindo os outros dois, velho Fudeu Acabou a minha vida, velho Pegou É uma porra Onde é que tava vindo os outros dois, velho Tomar no cu, velho O cara faz tudo certo, velho O cara tenta fazer tudo certo Mas não dá, velho Não dá Não consegue Não existe, não, velho Eu não tenho arco pra usar, não Pra dar dano nessas porra, não Dá tudo errado É tudo errado, velho Vem, vem Acorda aí, ô arrombado Isso Puxa Eu vou correr, velho Como se não houvesse amanhã Aqui, ó Olha, tá vendo? Os bichos A magia segue o cara Parecendo Caralho O cara tá aqui também A magia segue o cara Vadiu, amigo Como se fosse um estupro Um tarado Um taradão, velho Aqui, ó Daqui eu já Já vou dar cabo de você Quero ver você aqui, ó Toma cocô aí, amor Vou pegar você de vacilo Beleza Daqui Eu vou ter que matar esse bicho logo, velho Se eu não matar esse aqui É o mais filha da puta que tem A gente dá pra Dá pra desenrolar Ah, morreu Morreu, morreu, morreu Foi erro de cálculo Deixa eu ver aqui Aquele ali, ó Eu vou ter que ir pra lá Pra depois correr É isso mesmo É isso aí mesmo Acabou Sempre de olho no bicho ali Sempre na Sempre na zoeira E os bichos estão vindo aqui, ó Já tem o que? Já lurei Já lurei 200 mob aqui Ó pra isso A quantidade de bichos Que veio junto, velho É uma merda mesmo Vai, usa essa porra aí Dessa maçã Que não vai dar tempo, não Morreu Não dá Tinha três bichos, velho Olha só Só vê, ó Tinha dois Se eu matar de um por um Eu morro No final Chega ali Tem três bichos do nada Tem uns caras Debaixo da Os caras estão nadando Os caras botam só o cajado Pra cima e fica aqui, ó Esse filho da puta Vai morrer, velho Só aqui, ó Vou botar pra arrumar nesse cara Ai, miangum Porra, quero pelo menos Tirar o respaldo Desse bicho aqui, velho Isso Vamos na boca aí Otário Aqui, aqui é tranquilo Aqui eu já tô Já tô zoeiro Aí Os bichos já vêm Vêm boladão Caralho Pega, pega Não adianta correr não, velho Essa porra Pega mesmo E é isso aí Achou ruim Foda-se Os bichos têm essa mentalidade Deixa eu usar a magia aqui Corre, amigo Caralho O gol do velho Filho da puta, velho Ai, caralho E quando eu pensava que tava fácil Dá pra chegar lá Não dá Chega ali Eu chego Clarei o tudo Eu clarei o tudo Mas não vai, amigo Mas fica Mas fode Fode com tudo Meu co, que merda Sabe o que é merda? É esse mapa Eita Queria saber o que é Isso aqui Desse cara aqui, velho Ah, não É como se fosse o Pear, né, velho É Deixa eu ver a parada aqui Descansar Matar de novo Isso Na moral, velho O cover da moscadê sobre o Belém Que esses caras fazem, velho Puta que pariu, meu irmão Pode vir Eu quero você aqui Nas colinas Vou pegar esse aí Que tem aqui Eita, pô Fui pro lugar errado O lugar onde tá o gordo O gordo vai vir molado daqui a pouco Caralho Não bateu no bicho, velho Não acredito, meu irmão Cadê? Rapaz, eu vou dar uma Enxugar no HP aqui Porque tá ruim A situação não tá muito boa, não Vamos ver se os caras esqueceram de mim, velho Esqueceram uma porra Loco o cara, bicho Isso, tá bom Cadê? Os caras ainda tão lembrados de mim, velho É, meu irmão O bicho tá O bicho tá me vendo lá Na cara do caralho, velho Olha só Vem pra cá Pegou Ela atravessou a pedra É uma porra, velho Não fica, não Tem que fazer magia Tem que fazer mágica, velho Tem que correr até lá mesmo É o jeito Se eu vir sair por aqui Eu vou achar o gordo Lá do outro lado O gordo é o pior cara possível do jogo Tem que ter um gordo Pra fazer merda Tem que ter um gordo Os caras fizeram logo aqui, velho Ó, o gordo Daqui a pouco ele vem bolado Não vem, não, velho Sai, amigo Sai, amigo Abra a porra da porta Brother Fecha a porta Que o bicho Por que tu mandou acender a tocha, velho Tomar no cu, velho O cara manda fechar a porta Ele acende a porra da tocha, velho Tá escuro por acaso? Agora, beleza Agora eu tô no pior lugar do mundo, velho Quero decorar Quero saber onde é que tem mais os três arqueiros ali, velho Daqui a pouco eu vou usar o binóculo pra Pra fins Aí, ó Acha a minha atenção do meu brother Fudeu, fudeu O bicho agora vai dar a sequência do capiroto Isso, é um dragão Legal Agora aqui, ó Não tem mais bicho ali, velho Não tem mais mob nenhum, velho É Eu vou zoar ali, velho Eu vou zoeirar mesmo Isso Atrás da pilacha aqui Tá maroto Tá maroto Ah, rapaz Ah, minhongo Eu não tinha matado o outro, não, velho Tem que matar o outro mesmo Se não matar o outro, dá merda Tem que matar o outro, velho De um jeito ou de outro Aí não vem por aqui Ele não obedece não Ele não quer passar não, velho Olha só o exército ali, ó Eu não tô nem vendo, ó Vem dois logo Logo Dua magia Acabou Beleza Caralho, meu irmão Sai daí, amigo Sai daí, sai daí, velho Se intoca aí Entra na porta aí mesmo Fica aqui Caralho Aquele bicho ali é o mais chato que existe, velho O cara tá do outro lado do universo E ainda fica me batendo, velho Tomar no cu Tá vendo que os caras que fizeram o mapa é um corno Um corno é pra ter levado um agar É miserável mesmo É pra se fuder Isso Pra sofrer mesmo Não venha não, gordo imundo Vamos usar a erva da marotagem, velho Beleza Eis a questão Eu vou lurar tudo que é bicho ali, velho Daqui não tem como andar É foda Eu não sei onde é que tá os caras, velho Cadê os brother? Olha lá Zoeiro todo Zoeiro todo, menina Aquele bicho ali é foda Se fosse só ele Era bom, mas não Tem 200 dele Tem ele e mais dois Olha o bicho aqui Olha só Não tem escudo Porque ele não vai pro escudo Ele botou o outro na cara É uma porra mesmo Vai tomar no cu, velho Vai, viado Aí eu vou me fuder aqui mesmo Sai daí, velho Sai daí, meu irmão É de pouca pergunta Por que tu se está se jogando, velho Por conta disso, velho Se desarrombado Não vai fuder Daqui eu parei Parou o jogo Zerou Bugou Vamos ver O bicho tá zoeiro ali Vai vim cá Ele vai vim aqui Vai não Daqui o cara não acha o bicho não, velho Deixa eu vim por aqui, velho Porra, aqui não tem caminho não, velho O caminho aqui é pra lá Pra cara do cacete Eu não tô afim de ir pra lá, não Deixa eu usar o negócio aqui Ele não vai não, ó Não vem não Ele não sai daqui, não Ele fica aqui mesmo É, fica aqui Acabou Ele fica aqui Foda-se É, ele, velho Eu vou morrer, velho Eu vou Meu irmão, eu tenho que ter esse binóculo Daqui, velho Ele tá me enchendo o saco já Caralho, como é que eu vou passar Que não tem como, velho O bicho não deixa Não dá espaço Não dá brecha Cuida com maçã pra caralho Aqui, velho Deixa eu usar uma parada aqui Deixa eu usar uma parada aqui Tá foda, esse mapa aqui é uma merda Isso Vacilão morre cedo Deixa eu botar um arco Zueiro Pra evolurar um mob lá de um por um Porque pelo menos eu dou um hit Se o bicho vem Não é aqui não, amigo É aqui, ó No lugar do arquinho Pelo menos já é um hit, né, velho Aqui não, viado O bicho já me viu, velho Pegou Pegou, velho Ele não atira não, velho Ah, caralho Atira, velho Essa porra de flecha de enfeite, meu irmão Olha, até que vai Red Shutter Tranquilo, tranquilo Papai achou um jeito Mas também é 200 flechas Vai matar o bicho Tem pressa não Pode Aqui vai morrer Tem um HP de sobra Isso A maçã tá rolando solta aqui, velho Pode ser sério Não sei nem como é que eu passei a primeira vez aqui, velho Isso Pode vir Eu quero que você venha mesmo Ele não loca nem a pau, velho Agora vai, amigo Vou aqui Desse jeito Eu vou até a China Ó, o outro Deve tá por ali, velho O teu tá roubado ainda, velho Tem mais um mob ali, velho No meio da galera Isso Deixa ele Chama ele pra cá Chama ele pra amizade Ai, caralho Vamos passar Vamos passar, amigo Vamos passar E o bicho tem um HP Uma defesa do caralho, velho Olha pra isso, velho Já começou a mentir Bugou pro pai já Caralho Eu não acredito que eu vou morrer Vou não Os bicho mentem pra caralho, velho Irmão Vamos Tem outro cara ali que tá Mesmo sofrimento que eu, velho O cara deve tá puto já Caralho Eu ia cair no buraco Olha pra isso, velho Já pensou, meu irmão A merda que ia ser Olha Já tem outro bicho ali já O zoeiro todo Olha 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 quem veio junto Pra festa Caralho Olha a trupe do barulho Que tem ali, velho Aquela trupe Não tava amostra, não Não tava amostra, não, velho Caralho Olha a quantidade de gente Que tem aqui, velho Quantidade de gente Que tem aqui, velho Não existe um mapa desse, não, velho Caralho Porque não mostra quando eu tô usando Eu tava usando o arco Eu tava usando o binóculo Não tava mostrando porra nenhuma Porra nenhuma Agora quando eu chego perto Vem uma caralhada de mob É foda também, velho Vai tomar no cu, velho Já tô com Já tô suado pra caralho Já, velho Eita, pô O bicho nem me viu direito Já quer Zoeirar comigo Aí tu vê aí A diferença, né Aí tu pergunta Por que tu fica ruxando Pra caralho E esse mezinho Por que tu ruxa pra caralho Por quê? Quando eu vou fazer O programa certo Dá merda Opa Desviei aí, amigo Só de um Só não desviei de um Beleza Caralho Agora pra chegar lá, velho Vai ser o caminho Del satanás Del satanás Alguém que chegou Nesse mapa Falou O satanás Esteja convosco Opa Tem uns bichos aqui Zoeiro E eu tô mais Zoeiro ainda Caralho A trupe Era melhor correr Pelo outro lado Porque aqui não dá não Não dá nem fudendo Porra Essa música é foda Pra caralho Cold Breeze Puta que pariu Peraí Cold Breeze Essa música Acho que é É não Eco Invoices Bate pro outro lado Porque não tem nada a ver Com o esquema do Brasil Se vir por aqui Vai dar no mesmo Aqui Na baixa Na manha É, dá não Por aqui não dá não Tem que ser pelo caminho Convencional mesmo Eita Pô Foda que eu não cheguei Num boss ainda Né véi Só pode rolar copo Depois que eu chegar Num boss Enquanto isso Eu tô fudido Pra chegar lá sozinho Aqui é um caminho Dos infernos E o bicho ainda tá dando resposta Eu já matei esse bicho Pra caralho Deixa eu comprar Vou comprar maçã Comi quase uma feira inteira Comi quase uma feira inteira Caralho Que surdo da porra Vamos ver Vamos ver aqui véi Estourar umas duas almas marotas Pra ficar bolado Amigo 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 Meu Deus Aqui Comprar Aqui Isso aí Lugar do caralho Da porra Eita porra E tipo Da primeira vez Teve Skyrim também Amando Só que foi na segunda parte Que foi Eu cheguei no boss Aqui umas duas vezes Eu acho Essa é a pior parte Que tem Porque pra você chegar Na segunda É o O cu véi O cu do mundo Não Nessa não véi Na outra Porra Cara É um soro Bora Bora brother Isso aí Olha Parou da resposta É uma felicidade Finalmente Opa E esse olé Aí duplo Agora tá ligado Que veio uma magia De um lado Que não tinha nada a ver Né Eu vou morrer mesmo Tem bronca não Tem bronca não Tem bronca não Não tem Tanto bicho assim mesmo Mas foda-se Tem que matar Tem que matar Agora chegou num patamar Que o cara tem que matar tudo Chegou num patamar Que tá foda Caralho Vou ligar esse ar Que tá foda Aqui Na moral O bicho tá ali Já tá preparado Já pra qualquer coisa Vamos preparar ele Pro pior Isso Opa Aqui ninguém acerta O pai não Aqui a galera Fica perdida Cadê o cara Cadê o cara Que ninguém vê Estilo Indiana Jones A magia segue É um Capeta mesmo Eu já matei Tanto esse bicho Que ele ainda tá dando Respaw Ele ainda tá dando Respaw Já era pra nem Nascer mais Nem cogitar E nascer Ó pra isso Caralho O cara aqui Vai amigo Isso Fica aí Fica zoeiro Vem por aqui Vem Deixa lá Deixa o bicho Me seguir aqui mesmo Deixa ele seguir Pode seguir o pai Tem bronca não Pode vir Vem brother Fiz o caminho Do caralho Chega lá Da merda É foda Ó pra isso Isso já começa Já começa Mentindo Pra caralho Já Vamos comer Vamos comer Vamos comer Até ficar enjoado É pra comer Essa porra Mesmo Dar o boost Que zoeiro No HP Pegou só um É foda Mesma coisa Mesma coisa Aqui 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 Eu já tô ligado Como é que eu venho Venho Bolado Pra cá Caralho Caralho A zoeira Estilo Estilo zigue-zague Estilo zigue-zague Toda a galera Cobrinha Telefone Ela vem estilo Cobrinha Nem aí Porra Aquele bicho ainda Tá lá Opa Desviei Vocês viram que eu desviei E não foi Mas é normal Eu já tô acostumado Já Pegou Pegou Vamos testar Com uma porra Ninhada Nesse jogo Não Vai tomar No cu Caralho Vem pro lugar Errado Que é Kisuke Mesmo E vem Bicho Pra caralho Agora Vem Bicho Pra caralho Aqui é tranquilo Aqui tá uma tranquilidade Tamo na paz ainda Comendo maçã E E sendo zoeiro Não vai não Seus itens Não vão me atingir O cara tá ali Se fudendo Pra caralho Isso Pode vir pro lado Pode pular aí Vou pegar você na casinha Opa Ele quase me pega ali Vem cá Vem cá amigo Sai caralho Olha pra isso Ele bate Defendendo Já viu Um negócio Desse Não acontece Não Só acontece Comigo 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 Joga filha da puta Comigo Daqui eu defendo Daqui eu defendo De boa Daqui vai de boa Vai na moral Agora chega ali Chega ali Chega ali E dá foda Defende mais nada Dali é o capeta Que age Isso Deixa eu vir pra cá Deixa eu usar Deixa eu usar o Magia aqui Pra despertar o rapaz O rapaz Tá um pouquinho Meio Adormecido Aqui Dá pra ele Dá pra ele ficar Olha só Não aparece o bicho Não O jogo é bugado Comigo Isso Vem papai Lurei 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 os dois Olha pra isso Coisa boa Que tesão Que tesão Delícia do caralho Isso Pode vir Cadê o outro O outro não veio não O outro ficou lá O mago tá lá Zueiro pra caralho Opa Caralho Esse headshot Foi lindo Digno de que Prêmio Nobel Isso Já chega Fudido Chega arrombado Agora é nóis Vamos reforçar A magia Reforçamos Bate Bate Porra Olha 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 Eu desviei Dessa porra Caralho Acabou a flecha Deixa eu ver Outra flecha Aqui Tem flecha Pra caralho Não sei o que é Essa flecha De fogo Flecha De magia Flecha Da porra Serena O que for Flecha Eu tô usando Quero nem saber Olha Essa flecha Aqui Dá um daninho Zueiro Já Tô desviando Mas tá acontecendo Nada Pegou Que delícia Que delícia Uma delícia Do caralho Morreu Arrombado Cadê o outro? O outro tá lá Embaixo Longe pra caralho Tô nem vendo Ele mais Longe pra caralho Deixa eu ficar Deixa eu ficar aqui Na bolação Deixa eu usar Uma dipósio Que tem aqui Que eu vi um negócio Meio 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 verde Deixa eu aparecer Deixa eu aparecer Ali já Bolado Caralho Efe merda Pega não Aqui não Ah Tô salvo Tô salvo Porra Tem que Que porra é essa Ele não leva Pósio não Esse viado não Leva não Quem se foda Sou eu E ele não tem lugar Pra se esconder Não Aqui não Mas não Acabou Deixa eu usar Normal mesmo Vai tomar no cu O que eu tava usando Tava legal Tia Cadê o mob? Tá ali Ah não Morreu Olha só Apareceu Agora Vem pra cá Vem pra cá Usa um Já Deixa um Caralho Chegou na hora Não amigo De novo não Essa magia Não Filha da puta Vai tomar no cu Porra Esse mapa É o satanás Encarnado Eu tenho pena Do japonês Que criou Esse mapa Ele devia Tá com um problema Muito grande Levando gaia E ainda Foi estuprado Só pode Se gostou Dá aquele like Se inscreva Na zoeira Se não gostou Pau no teu cu Vídeos diários Ao meio dia Fiquem ligados Seus insolentes Curtam as páginas E entrem nos grupos Parem de viadagem Pergunta Eu quero saber Quem é que transa Que transa Nessa porra Uh 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 Uh